Olá pessoal, hoje eu vou fazer o filme da Patrulha Camila. Olha o livro aqui, dentro da história, o meu livro é personalizado, é da Nick Jr e da Nick Jr e da Puffalo e o Raider está chamando. Perfeito! Mamãe, vem aqui ver a história da Patrulha Camila. Nossa, tem a história da Patrulha Camila? Sim! Que legal! E aqui, quem são esses? O Rocky, o Marshall, o Chase, a Sky, o Robo, o Zuma. Nossa, a Patrulha inteira está aí? Sim! E aqui tem a Sky, o Chase, o Raider e o Marshall. E o Davi? É você? Sim! O que você está fazendo aí? Você está dentro dessa história também? Sim! Nossa, você está dentro de muitas histórias, hein? Por que será? Por que será? Você está passando por várias histórias, hein? Eu acho que eu estou caminhando. Você está caminhando pelas histórias? Sim! Nossa! Vamos ler o título dessa daqui? Sim! Davi Assef em Resgate Animal. Nenhum tapão é tão grande e o Filote é tão pequeno. Mas sua canina por falar vai estar chamando. Marshall, Robo e Zuma estavam montando um castelo de areia. Um castelo de areia muito caprichado. Enquanto Chase, Sky e Rock jogavam? Futebol. Nossa! Eles são bons na bola também? Sim! Jogar futebol? Sim! Você também gosta, né? Jogar futebol. Onde que está o Ryder? O Ryder está comprando biscoitos para a trancadinha. Biscoitinho? Na loja de quem? Da Kate. Ah! A Kate é a gatinha dela, né? Já Ryder comprava biscoitos para os filhotes na clínica de bichinhos da Kate. Ele recebeu uma ligação. Quem será que ligou para ele? O Davi Assef. Ah! Do seu amigo Davi Assef. Que estava muito triste. Oh, Davi! Por que você estava triste? Ah! Porque eu perdi um coelhinho. Ah! Você perdeu um coelhinho? Sim! É! Ele contou que havia perdido o seu coelho, o Florêncio. Ryder sabia que aquela era uma missão para a? Patria canina. E foi logo chamando os filhotes. E o que ele fala quando chama os filhotes? Patria canina por falar. É? Como ele fala? Como ele fala primeiro? Nenhum? Não pode tão grande nem o filhote é tão pequeno. Patrulha canina? Por farol. Ah! E o que os filhotinhos falam quando escutam isso? O Ryder está chamando. O Ryder está chamando. O Ryder está chamando. Os filhotes chegaram ao farol o mais rápido que puderam. Prontos para ação, Ryder. Senhor? Quem diz isso? Não, não. Você pulou uma parte. É assim. Ah! Eles chegaram no Ryder e falaram. Ele não tinha sabido, Tia. O que? Quem não sabia? Eles vão explicar ainda. Você que está adiantando a história. Ai, ai, ai. Eles vão sabendo, ó. O Chase falou o que? Só. Prontos para ação? O Ryder e o senhor. Quem fala isso? O Ryder. Não, quem fala isso é o Chase. O Ryder vai te explicar a história, ó. O que você está fazendo aqui dentro da tela. E o coelhinho? Tem o que aqui? Você, o coelhinho. Isso daqui é um ponto de interrogação. Sabe por quê? Por quê? Ele ainda vai explicar o que está acontecendo. Vai explicar para a patrulha, ó. Ryder explicou que eles precisavam ajudar da Via Cephe a encontrar o seu coelho, que havia sumido na noite anterior. Ó. Ele está explicando o que eles vão fazer. Vamos ver. Ryder distribuiu as tarefas. Primeiro, ele convocou Skye para sobrevoar a Baía da Aventura, à procura de Florencio. Como que a Skye fala assim, né? Skye. Essa, filhote? Vai voar. Ah, essa filhote vai voar, respondeu Skye. Chase foi convocado, ó. O que o Chase vai fazer? Vamos ver. Para usar o seu alto-falante. Chase, como que ele fala? O Chase está no carro. Ah, disse o filhote policial. E depois convocou o Marshall para patrulhar o outro lado da ilha. Como que fala o Marshall? Pode? Pode contar comigo. Ah, pode contar comigo, disse Marshall. Skye! Skye! Vai! 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 Skye desceu para o escorregador e saiu voando no seu helicóptero. E aqui? Chase! Vai! 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 Chase escorregou para sua casinha delegacia. Começou a chamar Florencio, o coelho de Dabiacef, pelo lado oeste da Baía da Aventura. Marshall! Vai! 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 Marshall escorregou para sua casinha de quê? De bombeiro. Que isso? De cachorro quartel de bombeiro. Isso mesmo. E saiu à procura pelo lado leste do seu caminhão. Ah! Você apareceu aqui? Sim! O que você está fazendo? É... É... Eu estou com o tablet. Ai, que chique! Você está com o tablet? Sim! Você está acompanhando as buscas? Sim! Nossa! Depois de muito procurar, Skye achou o coelho. Onde ele estava? Em cima de uma árvore! Ah! Em cima de uma árvore! E Heider e os filhotes chegaram ao local. O menino logo percebeu que precisaria de mais ajuda e convocou o Chase para interditar o trânsito e garantir a segurança durante o resgate. Dabiacef acompanhava tudo pelo seu tablet. Reflito! Olha lá! Está vendo tudo o que está acontecendo no tablet. Marshall foi chamado para ajudar com a escada do seu caminhão. Pode contar comigo, disse Marshall. Marshall posicionou a escada e subiu para chegar mais perto de Florencio. Quando ele estava no último degrau, Florencio se desequilibrou e caiu do galho. Marshall foi muito rápido e conseguiu por pouco salvar o coelho. Oi! Mamãe! Hoje! Hoje é esse! O que? Hoje é esse! Ah é? Quem está aqui também que vai ajudar? O Roque! O Roque! Davi, aliviado, mas percebeu que Florencio estava com fome e deu a dica. Meu coelho gosta muito de que? Verduras e legumes! Verduras e legumes! Então, Ryder se virou para Roque e perguntou se ele tinha algo para matar a fome de Florencio. Será que ele tinha? Eu acho que sim. Hum! Tenho sim! Disse Roque. Entregando o que? Para o coelhinho. Uma... Será para fazer da Yumi? Ah! Está fazendo da Yumi! Isso mesmo! De volta ao Mirante, Davi, a Cef elogiou todos os filhotes. E Ryder distribuiu o que ele comprou lá na clínica? Os biscoitos. Ah! Os biscoitos favoritos da patrulha. Marshall ficou tão feliz que saiu correndo e quase derrubou todos os biscoitos do pote. E aí o Roque não percebeu. Ele está olhando para lá. Ah! Está distraído. Vai ficar sem biscoito, hein? Não é? Ele está distraído. É. E o Davi? Agora ele está dentro de onde? Do tapete. Ah! O Ryder está falando com ele. Do tapete. Tem. O Davi e o Ryder tem tapete. Ah! É mesmo! O Davi e o Ryder. Aqui o Davi com o coelhinho. Davi, a Cef agradeceu aos filhotes pela ajuda e todos comemoraram o sucesso da missão. Acabou! Olha aqui os filhotes. Gostou da história, filho? Sim. É? Será que seus amiguinhos gostaram também? Sim. Pergunta para eles. Quando eles gostaram, curte aqui. Ô mamãe, esse episódio é o de hoje. É esse episódio. Esse episódio? Sim. Ficou legal, hein? Fabrício. Yes! Yes! Nenhum tapete é tão grande. Nenhum filhotes é tão pequeno. Patrícia Canina por falar. O Ryder está chamando. Olha o Ryder está chamando. O Ryder está chamando. Tchau.